O Brasil iniciou testes clínicos para avaliar a eficácia e a segurança da vacina contra a covid em grávidas. 200 gestantes vão participar dos estudos em São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E o soro que ameniza sintomas da covid vai ser testado em humanos. O soro desenvolvido pelo Instituto Butantan é feito a partir do plasma de cavalos e pode amenizar os sintomas da covid-19 em pessoas hospitalizadas. Os testes devem começar na próxima semana em pacientes transplantados e com comorbidades. Será a primeira vez que o material será testado em humanos. O Instituto também vai retomar a produção da Coronavac com a chegada de 3 mil litros do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA. O material será suficiente para a fabricação de 5 milhões de doses da Coronavac. Em outra frente, a Fiocruz já começou a produção de 12 milhões de doses da vacina da AstraZeneca com matéria-prima recebida no final de semana. Com isso, as entregas do produto estão garantidas até o começo de julho. Até agora, mais de 41 milhões de doses da AstraZeneca, 47 milhões de doses da Coronavac e 2,2 milhões de unidades do imunizante da Pfizer foram enviadas pelo Ministério da Saúde aos estados e ao Distrito Federal. E ainda sobre vacinas, a Anvisa recebeu nova solicitação de autorização para importar 20 milhões de doses da vacina Covaxin fabricada na Índia. O pedido está em análise.